Nós agora vamos trabalhar nossa aula de Natureza e Sociedade. Vocês lembram que a gente está falando sobre a casa? Vocês fizeram dever sobre a casa? Nós fizemos uma telefinha referente à nossa moradia e moradia é a nossa casa. Cada um de nós mora em uma casa diferente do outro, não é verdade? Temos vários tipos de casa, nós trabalhamos isso também. Depois nós trabalhamos os objetos que tem dentro de uma casa, os cômodos de uma casa, ok? Hoje a telefinha que nós vamos fazer é no livro, tá? Na página 36. Bem fácil. Olha só o comando do devido. Converse com o professor e seus colegas sobre a utilidade dos objetos que podem ser encontrados em sua moradia. Os objetos que nós temos na nossa casa, por exemplo, a televisão, ela serve para quem? Para a sala. Assistir, ficar na sala, que é o cômodo da casa. Assistir televisão, assistir filmes, assistir desenhos. Assistir patrulha canina. Assistir patrulha canina. Assistir jornal, fantástico, ótimo. Tá, a cama. Qual é a utilidade da cama na nossa moradia? A cama. Ela fica no quarto, que é o cômodo da casa. E ela serve para dormir, para descansar o nosso corpinho, ok? No meu quarto tem um quarto meio do seu. É, legal. Então, olha só. Para que serve o liquidificador na casa, gente? Para o que? Para o que? O liquidificador. Para fazer o que? Sim, o bolo. Para fazer a vitamina, né? Para fazer o suco. Isso. Olha o amor. Se tiver. Tá. E assim, nós temos outros objetos na nossa casa que são importantes. Como, por exemplo, a vaçona. Para quem serve a vaçona na casa da gente? Para barrer. Para barrer, né? Então, tirar sujeira, deixar o ambiente limpo, né? E temos muitos... Para fazer o limpo. Isso. E temos muitos outros objetos na nossa casa. Beleza? A atividade do nosso uso está pedindo para que a gente complete o nome de cada objeto que tem aqui abaixo. A geladeira, a televisão, a vassoura, a cama e o sofá. Nós vamos completar cada nome de cada objeto com a vogal A. Vocês se lembram da vogalzinha A? Mamão com açúcar, não é, galera? Então, olha só. Vamos completar a palavra geladeira? No livro de vocês, vocês vão colocar a vogalzinha A no tracinho, que é a letra que está faltando para completar a palavra. Vamos lá, ó. A vogaladeira. Olha só. A tia pensa no lugar o A. Depois do livro, nós temos a tia separando, porque ficou grande as palavras. A palavra televisão. Olha só. Vou fazer o A aqui, ó. Televisão. Mas esse A tem um acentinho aqui, que a tia vai orientar vocês para fazer. A palavra da Soura Olha só A Soura O A aqui Depois a palavra Cama O Cama Nós vamos fazer duas letrinhas A E a palavra Sofá Nós vamos fazer a vogal A aqui Sofá É difícil, Defei? F De Filipe É difícil, Tarefinha? Não, bem facinha Essa é a nossa atividade Natureza e Sociedade de hoje A tia vai entregar o livro Para vocês e nós vamos fazer agora Tarefinha juntos, tudo bem? Tarefinha a sua? Sim Uma